Mãe, eu quero te amar, tocar o teu coração, e me relamar aos teus pés. Mãe, eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou, e te vender, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mãe, eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou, e te vender, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 O meu olhar, vi as batidas O meu perfeição Descobrerem que os braços Oh, oh, oh Toda a minha alma deseja a Ti Junto com os anjos Cantarei, pois santo És exaltado, aleluia 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 Senhor, preciso de meu olhar Nas batidas de teu coração Vem esconder em teus braços, ó paz Toda minha alma deseja-te Junto com os anjos cantarei Tu és santo, és exaltado Aleluia 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 Aleluia